Há um ano o Papa Francisco publicava sua primeira exortação apostólica intitulada A Alegria do Evangelho. O documento é destinado a todos os católicos, tanto aos bispos e padres quanto aos fiéis e transmite um ensinamento do Santo Padre sobre a evangelização. Lançado no encerramento do Ano da Fé, o documento resgata o assunto discutido pelos bispos no sínodo de 2012, que fala da nova evangelização para a transmissão da fé. Eu vejo na santidade do Papa, na simplicidade, ele tentando resgatar aquelas pessoas que estão longe da igreja e se aproximar novamente. O texto aborda temas como a transformação missionária, dimensão social e o anúncio do evangelho, além de questões que ultrapassam os limites da igreja católica. Que é o tema, por exemplo, da humanidade, da misericórdia, do trato bondoso com os sofredores e com as pessoas que precisam de nós. Esse documento, ele pode ser lido, vamos dizer, com proveito por pessoas de boa vontade que vão encontrar nas entrelinhas um modo de ser totalmente novo e tão necessário nesse momento da humanidade. Mas o ponto central do documento que direciona os católicos na evangelização é a alegria no anúncio do evangelho. E, sobretudo, ele fala do anúncio a partir de uma igreja que sai de si mesmo, uma igreja que se coloca a caminho e que se coloca aberta à realidade do mundo, para evangelizar este mundo. Nesta exortação apostólica, o Papa Francisco lançou uma proposta desafiadora. Ele disse que a igreja deve estar de portas e coração abertos e sair das estruturas físicas e ir em direção às periferias humanas. Desta forma, acredita o Papa, com esse dinamismo missionário, o evangelho chegará a todos, sem exceção. Eu acho interessante, porque muita gente não procura a igreja, né? Então, assim, é um jeito de levar as pessoas até na igreja. Ao mencionar a alegria dos cristãos, o pontife se reconheceu que ela não é da mesma forma em todas as circunstâncias da vida, mas sempre permanece, pelo menos como um feixe de luz, que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados.